Oh 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 Ficou que caminhar na baino La halal Vai sem dinar Vai sem dinar Vai sem dinar Vai sem dinar Ya rababai Oh 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 Ficou que não senti La halalá La halalá Oh Allah, oh Allah, oh Allah, oh Allah, oh Allah, Hala 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 Fiqueu fi khambi al-hablayl ul-la-la-lal Baisi mitan Yara Haba Fiqueu fi khambi al-hablayl ul-la-la-lal Hala 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 H Vai se dinar, gerente me baiu, e aí o que o Rasulullah, já ramabaiu. Vai se dinar, onde a ramabaiu, e aí o que o Rasulullah, já ramabaiu, vai se dinar, e aí o que o Rasulullah, já ramabaiu, já ramabaiu, já ramabaiu, já ramabaiu, vai se dinar, a ramabaiu, já ramabaiu, e aí o que o Rasulullah, já ramabaiu, já ramabaiu, já ramabaiu, a ramabaiu, Agora ramabaiu, E aí O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá!